Olá a todos vocês, venho aqui fazer um vídeo concernente ao último vídeo que eu postei na minha fanpage no facebook que é professor Fábio Sabino, concernente a questão do texto de João 14 e 12 o título era você que crê em Jesus e aí algumas pessoas tentaram argumentar que esse versículo não pode ser aplicável a questão de milagres olha o que diz João 14 e 12 na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele veja bem, o contexto está se referindo aos discípulos, sim, está se referindo aos discípulos porém, quando você utiliza o pronome aquele, aquele, você acaba generalizando, tá certo? você não pode dizer especificamente que cabe apenas aos discípulos, né? aos discípulos, mas aos 12, né? porque todo mundo aí que é cristão diz que é discípulo de Jesus, né? então cabe a todos, lógico mas eu não vou nem questionar essa questão, digo, na verdade, na verdade, vos, né? por nome relacionado aos discípulos digo que aquele que crê em mim pode ser aos 12, pode ou pode ser mais do que 12, tá bom? também fará as obras que eu faço, aí entrou a questão de obras algumas pessoas estão dizendo que essas obras não são milagres é apenas pregação do evangelho muito fácil isso, né? bom, sem falar dos sinais bom, vou me basear apenas aqui fará as obras que eu faço e as fará-lhes maiores do que essas porque eu vou para o meu Pai introdução será que as obras que Jesus se referiu em João 14 e 12 são milagres? pregação do evangelho, conduta de vida? algumas pessoas acham que é pregação do evangelho outros conduta de vida, outros acham que é milagre se analisar o vocábulo utilizado em grego que é erga erga, que é o vocábulo grego no evangelho de João e nos outros evangelhos quase 100% se tratará de milagres e algumas pessoas acham que não bom, aí algumas pessoas falam professor, o senhor tem que analisar o contexto porque o versículo está isolado como se o professor não soubesse fazer uma hermeníutica ou uma exegésse mas vamos analisar o contexto então do referido capítulo que é o versículo 10 e 11 olha o que que diz versículo 10 do capítulo 14 de João não creste tu, ele dizendo para Felipe que eu estou no pai e que o pai está em mim não creste tu as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras então você vê que tem palavras e obras aqui depois vou analisar isso o 11 crede-me que estou no pai e o pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras aí o que que você deve fazer ou investigar quais eram as obras de Deus e quais eram as obras de Jesus e ver se essas obras eram milagres ou não ou se eram palavras ou pregação do evangelho o que seja como alguns querem argumentar vamos analisar então bom a inter-relação mútua do pai e do filho que estão os dois juntos ego em topatricai ropater em remoi estim ou seja em eu em o pai e o pai em mim está que é a forma literal não estou parafraseando aqui do versículo 10 era algo que Jesus esperava que até mesmo seus adversários reconhecessem essa unidade entre ele e o pai seria de esperar falar de palavras em vez de obras é o que deveria esperar mas não é isso que alguns queiram alguns dos pais das igrejas como Agostinho Crisóstomo olha onde as coisas vão começar identificaram que as palavras de Jesus eram obras então as obras eram as palavras de Jesus isso dois pais da igreja tentaram reconhecer isso para não admitir caso não sejam palavras que sejam milagres como aplicar isso àquele que crê em Jesus mas vou continuar mas há um contraste implícito no versículo 10 entre as palavras e obras ou taremata e taerga existe um contraste ali então esse contraste faz que ambas as coisas tanto palavras e obras sejam coisas distintas e isso está de forma clara pela construção da frase grega ro de parte em emoi o emoi mas o pai que está em mim então esse março é a conjunção coordenativa adversativa então ela contrasta entre palavras e obras colocando coisas distintas e o versículo 12 que é João 14, 12 que é a questão exige que as obras sejam verdadeiras obras não palavras continuando a expressão grega eide media taerga autapisteu etimoi crede-me ao menos por causa das mesmas obras vamos analisar essa expressão aqui para vocês entenderem o raciocínio esse é o apelo para as suas obras miraculosas em apoio da sua reivindicação de unidade com o pai quando Jesus fala quando Jesus fala de unidade com o seu pai no contexto de João se vê de forma clara as obras de milagres tanto que Nicodemus em João 3, 2 reconheceu que os milagres só eram possíveis na vida de Jesus se Deus estivesse de forma íntima com Jesus então essa mesma unidade está bem clara no contexto de João a própria família de Jesus registrada também no evangelho de João cita que Jesus fazia obras na Galiléia obras na Galiléia e quais foram as obras que Jesus realizou na Galiléia quais foram o milagre de Caná em João 2, 1 etc a cura do filho do nobre e outros enfermos João capítulo 4 etc a alimentação das 5 mil pessoas ok também em João capítulo 6 o contexto de João vai levar acerca das obras que a família Jesus pediu para ele exemplo de algumas passagens que provam que as obras se referiam mais a milagres do que a palavra exemplo vou começar com Mateus Mateus 2, 2 quando João o viu João estava preso João o viu no cárcel falar das obras no grego está a mesma expressão taerga de Cristo mandou por seus discípulos perguntarem és tu mesmo que haveria de vir ou esperando os outros né aí o versículo 5 olha o que João Jesus responde para os discípulos de João vamos ver agora e de dizer a João os cegos veem olha as obras de Jesus ele perguntou quais eram as obras quando Jesus ouviu falar das obras que obras que era que Jesus estava fazendo vamos lá o cego vem os cuxos andam os leprosos são limpos e os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho eu vou parar aqui um pouquinho veja bem o texto é claro as obras de Jesus então não é só pregação do evangelho aqui ó não é só anunciar o evangelho aos pobres agora vem a pergunta é um conjunto vamos analisar depois faz a indagação João questiona sobre as obras de Jesus e Jesus ao responder cita de forma completa o que eram as suas obras portanto não adianta anunciar o evangelho quando mesmo não se completa pelas demais obras onde eu quero chegar se as obras de Jesus são todas essas aqui ó descrita os cegos veem os cursos andarem os leprosos serem limpos os surdos ouvirem os mortos serem ressuscitados se você apenas anuncia o evangelho meu amigo e não tem o restante aqui então está totalmente fora de João 14 e 12 né agora aqui está a conjuntura toda das obras da obra de Jesus então quando Jesus fala né aquele que quem crê em mim vamos pegar lá o versículo aqui ó na verdade na verdade aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará mas então as obras que Jesus faz quais são as obras que Jesus fez quais são segundo Mateus aqui que está clara e nítido quais são vamos lá senhores os cegos veem os cursos andarem os leprosos surdo nós temos ó cego coxo leproso surdo morto e evangelho então você só anuncia o evangelho e o restante não faz nada então se você não faz nada então você não crê em Jesus conforme João 14 e 12 ok é claro e nítido não tem como correr disso a não ser que você tente refutar usando a mesma argumentação os mesmos textos e provar aqui esses textos está tudo errado olha o que diz João 9 e 3 Jesus respondeu nem ele pecou nem seus pais mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus vamos ver quais são as obras de Deus está a expressão em grega aqui está a erga é a mesma análise Jesus deixa claro que a obra de Deus foi para curar um cego de nação tanto que após Jesus falar sobre a obra de Deus ele cospe na terra e com a saliva faz lodo e unta com um lodo os olhos do cérebro e o mesmo volta a ver então as obras de Deus eram de cura gente não só esse texto tem tantos outros textos no evangelho de João que deixa bem claro que as obras de Deus e as obras de Jesus eram milagres e Mateus deixou bem claro a resposta de Jesus para João foi muito bem clara porque João estava ouvindo sobre as obras de Jesus e Jesus vai lá e confirma essas que são as minhas obras portanto você que diz acreditar em Jesus que crer nele então você deve fazer as obras de Jesus você deve fazer se você diz que crer você deve é uma obrigação segundo João 14 e 12 e as obras o qual você faz por crer em Jesus tem que ser maiores do que aquelas os quais Jesus fez e é todos sem exceção se você não faz é porque você não crer dentro da sua alma você crer por conveniência mas crer mesmo conforme está testado não porque aquele que crer realmente tem que fazer é uma ordem também fará quem crer em mim fará então gente se vocês não falam eu acho que alguma coisa está errada então aqui estão um esbocinho e os fundamentos provando que obra não tem nada a ver com o que vocês dizem está associado sim conforme Mateus lá com o que Mateus nós lemos está associado a fazer o que anunciar o evangelho aos pobres mas não fique só nessa parte não lê o versículo todo como vocês dizem né analise o contexto todo então tem que ter tudo isso daqui se não tiver meu amigo me desculpe está aí então está aí o esboço bom gente lembrando dia 13 agora de dezembro às 8 horas da manhã estou dando uma palestra em Itacoaxetuba maiores informações acesse a minha fanpage no facebook que é professor Fábio Sabino tá certo um abraço até a próxima tchau 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 tchau